A nona região integrada da Polícia Militar se reuniu aqui hoje à tarde com toda a imprensa e todos os segmentos da segurança pública, corpo de bombeiros, sistema prisional, polícia civil para falar como serão as operações durante os dias de folia. A nona região integram 18 cidades, 16 haverá bailes de carnaval e algum tipo de evento. Todas elas receberão reforços da Polícia Militar e um trabalho integrado. O carnaval é um período crítico, onde nós temos que garantir as pessoas do seu divertimento, é o período que é o divertimento da família, das pessoas de bem, então essas pessoas nós vamos garantir o carnaval seguro. Esse ano, além de reforçar a cidade, nós também estamos colocando nas principais rotas aqui da nossa região, guarnições em condições, se vier a acontecer algum tipo de sinistro, ela tem a condição ou a competência de dar um atendimento mais rápido e porventura, alguma vítima que ali porventura estiver, ela vai ser beneficiada pela rapidez do atendimento. Comandante, com relação aos etilômetros, às rodovias, isso é uma grande preocupação, dirigir, beber e dirigir. A polícia está com esses etilômetros, vai satisfazer? Vai, nós vamos utilizar ele de forma dinâmica, com a previsão de pelo menos duas operações de etilômetro por dia, em locais diversos e com a base comunitária fazendo essa ligação para levar essas operações em diversas rodovias. As famílias já sabem disso, o que muda para nós é que a gente começa, o carnaval para nós lá começa antes, que a gente reforça as nossas revistas nas celas. Nós reforçamos os plantões das regionais e outras cidades que através de estudos já anteriores mereciam um plantão fixo, nós também vamos manter os que é Prata, Monte Alegre e Tupaciguara.